As vezes você tá lá com aquele biscoito que não acabou. Tem um restinho de biscoito lá e se deixar fora ele vai ficar mole, vai ficar com gosto ruim. Então vou te dar uma dica boa. Você pega uma garrafa de pet, aí você... Porra, isso aí é de aço inox. Você pega uma garrafa de aço inox, pega uma... Você pega uma garrafa de pet e corta perto da tampa. Pega o biscoitinho e rola, depois você pega assim, depois abre ele e passa de volta a tampa. Ele vai ficar hermeticamente fechado e pode guardar o tempo que você quiser, porque não entra umidade nem ar. Se inscreva no canal e acompanhe as outras dicas. Aquele abraço!